Se você sofre de cansaço, desânimo, fadiga, algumas plantas são sensacionais para dar aquele gás a mais. E hoje eu vou falar das seis principais. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O cansaço, a fadiga pode ter várias causas. Estresse, insônia, noites mal dormidas, desequilíbrio hormonal ou de neurotransmissores, deficiência nutricional. A natureza nos oferece uma gama de plantas que podem atuar melhorando nossos níveis de energia. E nesse vídeo eu vou trazer as principais e como usá-las. Então já vai deixando o seu like, o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos e me diga, você usa alguma planta, seja na forma de cápsula, seja na forma de chá, para turbinar a energia? Qual? Coloque aí nos comentários abaixo. Sim, meus amigos, as plantas energéticas vão muito além do clássico cafezinho pela manhã para dar aquela disposição, aquela energia a mais. E vem sendo utilizados aí pela humanidade há milhares de anos. Então vamos falar aqui dos principais? Vamos começar com o clássico dos clássicos? O clássico dos clássicos, sim, é o café. O café tem essa propriedade de dar uma energia a mais, de melhorar a nossa capacidade cerebral, nosso raciocínio, nossa memória, principalmente pela presença de cafeína e de ácido clorogênico. A cafeína, ao contrário do que muita gente pensa, ela não gera energia. Na verdade, ela tem a propriedade de prolongar, de jogar a fadiga mais para frente. Então aquele cansaço que você tem no final do dia, aquela fadiga que você tem quando não trabalha muito, o café joga isso para frente. Isso acontece porque a cafeína inibe o receptor de adenosina. É a adenosina que tem essa propriedade de dar aquele cansaço no final do dia. A grande geradora de energia do café é o ácido clorogênico. É ele que atua a nível mitocondrial e turbina as nossas mitocôndrias, estimulando a produção de energia. Então esse casamento da cafeína com o ácido clorogênico é muito útil ali se você está com fadiga, se você está com aquele desânimo. Mas atenção, evite consumir café ali após as 14 horas, porque essa cafeína vai inibir a adenosina e pode prejudicar o seu sono à noite. Um café muito específico que pode ser muito mais útil do que o clássico cafezinho é o café verde, porque o café verde não sofreu a torra, ele tem uma quantidade maior de ácido clorogênico e também tem uma quantidade maior de polifenóis, que são antioxidantes. Então o café verde pode ser bem interessante se você quer usar como um pré-treino antes de ir na academia, se você quer usar durante o dia para melhorar sua capacidade cerebral, se você quer dar uma energia a mais. O café verde é vendido na forma de cápsulas, sempre dê preferência a essas plantas na forma de cápsulas, pessoal, na forma de extrato seco padronizado. É muito mais rico, é muito mais concentrado. Segunda planta, que você provavelmente também já ouviu falar, é o guaraná, o nosso clássico guaraná aqui no Brasil. O guaraná é uma planta que também tem muita cafeína, que tem essa propriedade de jogar essa fadiga mais para frente, mas também tem outras substâncias estimulantes, como por exemplo a teofilina e como a teobromina. Então a teofilina é responsável pelo aumento da dilatação brônquica, então você melhora a sua respiração, tem uma eficiência melhor na respiração e com isso mais oxigenação, mais energia, tem uma propriedade também vasodilatadora, então a cafeína associada com a teofilina e a teobromina, tá pessoal? A teobromina tem uma propriedade também de aumentar o óxido nítrico e com esse aumento do óxido nítrico você tem uma vasodilatação, então você melhora o fluxo sanguíneo, melhora a capacidade muscular e melhora também a capacidade cerebral. Então o guaraná, mas quando eu falo guaraná pessoal, não é guaraná refrigerante, tá? Não é guaraná refrigerante, é guaraná na forma de pó, de novo, preferencialmente na forma de extrato seco padronizado, ele é muito mais rico nos alcaloides como a teobromina, é muito mais rico nas trimetilxantinas como a cafeína e é muito mais eficiente. O guaraná também é melhor evitar consumir ali depois das 14 horas porque pode prejudicar o seu sono. Depois, um chá clássico muito conhecido no Oriente, que é o chá verde, também tem uma presença grande de cafeína e aí vale para o chá verde, tá pessoal? Chá verde, o chá preto, vale também para o chá mate. Todos esses chás têm na sua composição cafeína que atua ali bloqueando o receptor da adenosina e melhorando a concentração e jogando essa fadiga para frente. O chá verde tem uma vantagem, que ele é rico também em epigalocatequina galata, que é uma catequina muito interessante como antioxidante, inclusive tem vários estudos demonstrando o efeito da epigalocatequina galata na prevenção e no tratamento do câncer. Então é uma planta muito rica em polifenóis que são muito interessantes para a nossa saúde e a epigalocatequina galata também é um poderoso anti-envelhecimento. Então é um chá muito interessante, o chá verde. Quarta planta, Panax ginseng. Você provavelmente já ouviu falar no ginseng. O ginseng tem várias espécies, tá pessoal? Existe o Panax ginseng, que é o conhecido ginseng coreano. Nós temos o ginseng comum, que é a páfia paniculata. Tem o ginseng siberiano, tem vários tipos de ginseng. Eu vou me ater aqui ao Panax ginseng, que é o ginseng coreano, que tem mais estudos sobre ele com relação às suas propriedades. Ele é rico em várias substâncias interessantes, entre elas as saponinas. Essas saponinas parece que é o que tem um efeito terapêutico. Essas saponinas melhoram a produção de dopamina. Lembra que eu falei que o cansaço pode ter a ver com deficiência de algum neurotransmissor? Pois é, baixo de dopamina dá aquela sensação, dá aquela baixada na pessoa. A pessoa fica sem energia, a pessoa tem uma sensação de tristeza, muitas vezes até de depressão. Ela melhora também a produção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico que promove a vasodilatação, o aumento do calibre dos vasos. Com isso você tem mais fluxo sanguíneo, mais oxigenação ali nos nossos órgãos. Melhora a eficiência do ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. E o Panax ginseng também atua direto na mitocôndria. Então o ginseng é um energético que ele não tem na sua composição cafeína. Então ele atua por um mecanismo diferente. Então se você quer evitar a cafeína, mas se você quer evitar a cafeína, porque eu sou sensível à cafeína, porque me atrapalha a dormir, ou porque aumenta a minha pressão, não importa o motivo. Então o chá verde, o café, o café verde, o próprio guaraná, você pode ter problemas em consumir, se você é sensível. Então tá aí ó, Panax ginseng, ginseng coreano, é uma alternativa, porque ele não tem na sua composição cafeína. Uma outra planta muito interessante, que também não tem cafeína, e tem uma propriedade bem interessante na geração de energia, é a maca peruana, tá pessoal? A maca peruana é muito interessante, muito utilizada aqui pelos povos andígenos, não só como uma planta energética, mas também como uma planta afrodisíaca, exatamente pela propriedade vasodilatadora que a maca tem. O Panax também tem, tá pessoal? O ginseng também tem essa propriedade afrodisíaca, mas a maca é mais voltada para esse fim, para essa energia, né? Essa energia para melhorar o relacionamento a dois, então a maca é muito utilizada. Muita atenção com relação à maca, que a maca mais interessante para as mulheres é a maca vermelha. Já para os homens, a maca negra é mais eficiente, tá? Tem três tipos de maca, a amarela, a vermelha e a negra. Vermelha para mulheres, negra para homens. Com relação à deficiência hormonal, baixa de testosterona, muito comum essa queda de energia devido à baixa de testosterona. Aí eu vou trazer duas plantas, eu já estou passando de seis, hein pessoal? Eu acho que eu fiz a conta errada, vou falar mais de seis plantas aqui. Eu vou trazer duas interessantes. Primeiro, o fenogrego, tá? O fenogrego, ele atua ali, principalmente a nível de SHBG. SHBG é uma proteína que carrega a nossa testosterona ali no sangue, então o fenogrego ajuda a liberar essa testosterona para a forma livre, que é a forma que atua ali nos receptores e tem o efeito terapêutico. Então, quanto mais testosterona livre, mais o efeito de ganho de massa muscular, de energia e de potência. Por isso mesmo, o fenogrego também muito utilizado ali como propriedade ali de aumentar a potência. De novo, sempre usar essas plantas. Existem essas plantas na forma in natura, pessoal, que você pode até fazer chás com elas, mas você vai ter uma concentração muito pequena ali das substâncias que têm o efeito terapêutico. O ideal é você usar extrato seco padronizado. Lá na minha lista de suplementos, pessoal, tem o extrato seco padronizado de fenogrego, conhecido como Power Man, tem fenogrego, tem zinco, tem metilcobalamina. Dá uma conferida lá na minha lista de suplementos, que esse produto é bem interessante porque ele utiliza o fenogrego testofen, que é a marca registrada que tem a maior concentração de furostanol, que é a substância que faz o efeito, que tem esse efeito de aumento de potência, de massa muscular. É bem legal esse produto. Depois, a achaganda. A achaganda também tem um efeito, recentemente saiu vários estudos com relação à achaganda, que melhora o perfil de testosterona. Então, percebe, nós estamos falando de várias plantas aqui que atuam em mecanismos diferentes. Aqui tem cafeína, atua no receptor da adenosina. A achaganda e o fenogrego acabam atuando nos níveis de testosterona. O panax ginseng atua mais a nível de mitocôndria. Então, existem várias plantas, você pode usar todas elas. Você pode fazer um mix, fazer uma estratégia de utilizar e melhorar com isso a sua energia. Mas atenção, isso é muito importante. É preciso você investigar a causa da sua queda energética. Por que é que você está com esse desânimo, com essa fadiga? Pode ser, por exemplo, ferritina baixa. Se o seu ferro está abaixo ali de 70, significa a sua ferritina abaixo de 70? Significa que você não tem ferro suficiente para compor ali a hemoglobina e transportar o oxigênio. Você precisa regularizar isso. Então, antes de tomar qualquer planta, você precisa usar ferro, seja na forma de ferro quelado, seja na forma de ferro ali endovenoso, ou seja melhorando a sua alimentação. Ferro baixo, não há como gerar energia. Pode ser deficiência de magnésio, pode ser deficiência de zinho, pode ser deficiência de complexo B. Então, é muito importante que você investigue essa causa. Pode ser o seu sono, pode ser que você está com sono ruim, um sono prejudicado, não dorme bem. Quem não dorme bem, acaba não tendo energia pela manhã. E aí, tem algumas plantas que podem ajudar você, tá? Valeriana, passiflora, mulungu, camomila, são plantas que você pode tomar à noite para melhorar o seu sono. São plantas relaxantes. Não é que elas vão gerar energia, mas vai fazer com que você durma bem e no outro dia você tenha mais energia. Exercício e uma boa alimentação, não precisa nem falar, né, pessoal? Exercício é tudo de bom para melhorar os seus níveis energéticos, porque você melhora a sua composição corporal, melhora a eficiência e o número de mitocôndrias, que são as baterias das nossas células, e uma alimentação baseada em comida de verdade. Sem nutriente, pessoal, não há geração de energia. Nutriente mesmo, comida de verdade. E é importante também você investigar a questão hormonal, tá? Pode ser que você está com T3 baixo, pode ser que você está com T4 baixo, então esses hormônios tireoideanos são responsáveis diretos pela geração de energia, é preciso investigar. Pode ser os seus níveis de testosterona que estão baixos, pode ser um burnout, né, pode ser uma fadiga adrenal. Então é importante você investigar a causa dessa sua fadiga, desse seu cansaço. E sim, essas plantas vão ser muito úteis, você vai gostar bastante do efeito que elas têm na melhoria da capacidade cerebral, da disposição, da energia, e até mesmo da potência e da libido. Ok, pessoal? Pessoal, meu site, hein? www.dedidado.erderei.moassi.com.br Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, tá lá no site, os meus cursos estão lá, lá tem materiais gratuitos, minhas redes sociais estão lá, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, pessoal. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima conversa. Até lá!